Olá! Aprender a praticar um esporte onde o professor é tetracampeão mundial. O Ponto.org mostra agora o projeto Sandboard na Ajoaca, que ensina crianças e adolescentes a praticarem este esporte num cenário ideal. Acompanhe! O Sandboard faz parte da cultura de Floripa, sendo uma das atividades procuradas por quem vem conhecer a Ilha da Magia. Aos 17 anos, Dijá Como Dias descobriu o esporte, que começou como uma brincadeira nas areias da Joaquina, que até hoje ele chama carinhosamente de quintal de casa. A brincadeira virou esporte e virou profissão. Sou de São Paulo, né? Lá em São Paulo uma vez eu vi um vídeo de snowboard e eu achei aquilo incrível, né? Ver eles descendo nas montanhas de neve e tal. Depois a gente veio pra cá, pra Floripa, e depois de alguns anos meu irmão, ele conheceu um dos primeiros fabricantes de prancha aqui de Florianópolis. E ele me deu uma prancha de aniversário, né? De presente de aniversário. Aí depois comecei a praticar como uma brincadeira, vim aqui nas dunas dos ingleses, aqui nas dunas da Joaquina, na da Lagoa também ia bastante. E depois disso eu participei do meu primeiro campeonato em 98. E aí nesse campeonato eu ganhei duas modalidades. E depois eu consegui um apoio do próprio patrocinador do evento. E começou isso assim, foi naturalmente, né? Foi uma coisa bem natural. E foi fluindo. Aí quando fui ver eu já tava atleta profissional, com patrocínio mesmo, participando de competições internacionais. Então foi bem assim. A brincadeira virou profissão, né? E aí o que mais te encanta dessa profissão? Bom, o sandboard pra mim é como se fosse uma terapia, né? É aqui, assim, ao mesmo tempo que ele dá essa adrenalina, tem toda essa adrenalina, esse contato com a natureza, né? Eu dou muito valor a isso. Então todo esse contexto do sandboard, de estar aqui nas dunas, às vezes é no meio do deserto, em alguns países é no meio do nada, assim. Lugares inóspitos, assim, né? Então eu acho muito, muito legal isso que o sandboard consegue me proporcionar, né? Eu falo assim, pô, é um momento que eu tô com Deus mais presente comigo, assim. É onde eu faço minha terapia, então é o meu estilo de vida o sandboard, né? Onde sente, assim, mesmo a presença do divino, né? Essa conexão é boa. Exatamente, exatamente. Digiá como fez história nas areias competindo no sandboard e é tetracampeão mundial do esporte. É, eu já conheci bastante lugar por causa do sandboard, né? Já fui pra Dubai, Vietnã, Alemanha, Portugal, enfim, Peru, Chile, bastante países aqui da América do Sul. Mas o que eu mais gosto é no Peru. Peru é um lugar que, pra mim, é sensacional, tenho boas recordações lá, foi meu primeiro título internacional, foi no Peru, sul-americano. E lá tem as maiores duns do mundo, né? Então, pra mim, é como se fosse pra Disney, né? Então, Peru, pra mim, é o melhor lugar. Sim. E quando fala de competição, de campeonato, o que que tá em jogo? O que que conta, assim, são as manobras? Dá pra comparar com o skate? Como é que é a questão de campeonato? Sim, são várias modalidades, né? Aí tem o Big Air, que é a minha especialidade, que são os saltos com manobras. Que aí a gente tem que fazer a manobra e a gente é avaliado em cada descida. Tem o Slalom, que é contornando as bandeiras, que é uma prova de velocidade. Tem o Border Cross também, que é uma prova de velocidade, é uma corrida entre quatro competidores. E tem o Slalom Style, que é uma... que vai descendo, tem obstáculos, tem corrimão, tem rampa. Você vai fazendo percurso, que também você é avaliado pelas manobras. Tem também uma coisa bacana, que é legal a gente falar, a diferença do material das pranchas. Sim. Né? Tal prancha é mais indicada pra isso, pra aquilo? Dá uma explicada aí pra gente. É, hoje a gente utiliza uma prancha profissional, né? A gente adaptou o bind do snowboard, que são essas fixações que prendem o pé, com a bota do snowboard. Isso te traz muito mais segurança, mais estabilidade, né? Então, mais resposta da prancha. Então, as pranchas se tornaram profissionais também. Então, a gente utiliza essas pranchas. Claro que as outras, só com presilinha, elas mais pra vir aqui brincar, pro turista, né? Brincar também. São as pranchas mais simples, que a gente chama de prancha amadora. Então, aí a gente usa essas daqui, ela com outro material também. Tem fibra de vidro, tem mais flexibilidade, mais resistência pra aguentar as pancadas que a gente dá na hora do salto. Hoje, o maior nome desta modalidade se dedica de outra maneira nas competições, organizando e também dando aulas. Dige, como é carinhosamente conhecido, ensina voluntariamente crianças a descer nas dunas da Joaquina. Como a areia tá mais molhada, tu tem que botar o teu peso mais em cima da prancha. Tá? Bota isso, bota bem o peso em cima da prancha. Não deixa, não fica leve em cima dela, tá? E mantém aquela posição que você já tem amanhã. Flexiona as duas pernas e vai. Boa, Antônio! Antônio começou no projeto e já aprendeu bastante. Eu sempre fico animada pra ir, então eu acordo, daí eu venho aqui, sempre tento chegar bem na hora que começa a aula. E a gente sempre se diverte um monte, a gente sempre aprende coisas novas, como frear, pular na rampa, tipo desviar de obstáculos. A gente sempre tá aprendendo algo novo e... E... é, e ficando melhor no esporte. Comecei a descer melhor, ter mais equilíbrio, conseguir frear melhor, dando pulo melhor. Tudo, né? Eu simplesmente, tipo, fiquei muito melhor do que no primeiro dia. Luciano ajuda voluntariamente nas aulas, como atleta praticante e aproveita a experiência para aprender mais. Comecei vindo pra treinar mesmo, pra auxiliar o Digi, mas mais pra treinar junto com as crianças mesmo. Com isso, a satisfação de poder estar auxiliando as crianças e ver o desenvolvimento delas foi bem bacana. E daí peguei gosto e daí não tem como parar, né? Não falta uma aula, tô sempre aí ajudando. Tô ensinando e tô aprendendo, né? Tomás está na terceira aula e gosta cada vez mais. É bem legal, divertido. Às vezes eu caio e me machuco, mas eu sempre tento de novo e consigo fazer. Os pais acompanham e também aprovam o projeto. Eduardo, que privilégio poder desfrutar desses momentos com teu filho através do esporte, que a gente sabe que traz tantos benefícios, né? Pois é, é aquilo que eu falo pra todo mundo, né? Nós temos um grande privilégio aqui em Florianópolis de ter o espaço, né, pra praticar o Sun Board. E ao mesmo tempo temos um tetracampeão, né? Um tetracampeão mundial, deixando todo o seu tempo pra poder se dedicar a alunos, né? Que mal conhece, pessoas de todo tipo de classe. Então eu acho que até é uma forma de incentivar, né? Eu gostaria até de aproveitar esse momento aí pra pedir pras pessoas, né? Que possam também participar aqui, né? Junto com o Dijacomo, né? Que é tetracampeão mundial de Sun Board. Eu trouxe o meu filho já há seis meses, desde o início do projeto. Ele está adorando. Nunca fez qualquer tipo de esporte relacionado à Sun Board. Está adorando, né? O Antônio. E também aproveitar a oportunidade e pedir pros... Poder público, né? No caso, aí dá um incentivo a esse esporte e principalmente aqui ao Sun Board. Como é que surgiu a história do Sun Board pro seu filho? Ele já se interessava? Como é que vocês ficaram sabendo das aulas? Ah, isso também foi com a graça de Deus aí que a gente conhece o Dijacomo já há bastante tempo, né? E quando ele lançou o projeto, eu falei, ah, vou levar o Antônio. O Antônio meio que ressabiado, mas ele veio a primeira aula e hoje perturba a gente pra chegar ao primeiro, que é o último a sair. Está gostando muito desse tipo de esporte, né? Quais as evoluções que você notou, desde que ele começou, pra agora, em relação ao comportamento também? Que a gente sabe que o esporte traz disciplina, traz o espírito de equipe. É, primeiro, assim, o passo é da natureza, né? Não é um esporte indoor, né? Olha o espaço que a gente tem aqui em Floripa, né? E seria esse contato com a natureza, a gente preza muito por isso, né? Aí vem a preservação da natureza, preservar as dunas e principalmente também o relacionamento, né? Conhecer os novos alunos, o professor, tem o Luciano também que dá todo o apoio pro Dij. Então, fantástico, só 100% positivo. Positivo também, Eduardo, que estão aqui, né? Com a natureza, fazendo exercício e estão um pouquinho longe das telas, né? Dessa geração das telas, é também bom dar esse tempo, né? É, com certeza, né? É uma briga, assim, insana, né? Contra as telas, né? Eu estou com o Antônio de 12 anos, agora tenho uma bebezinha e tal. A gente se preocupa muito. Se a gente tiver a possibilidade de sempre trazê-lo em contato com a natureza, seria isso maravilhoso. E isso daqui é um privilégio, né? Graças a Deus que a gente está aí junto com o Dijá, com o Luciano e esse projeto maravilhoso. É, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a isso, a ter um projeto social de Sandboard, né? Que praticamente no mundo tem, acho que um ou outro, assim, no Brasil não tem nenhum em ativo, assim, né? E eu tentei várias vezes apoio, enfim, de várias formas e nunca consegui. Aí eu falei, ah, eu tenho as pranchas, já o meu equipamento, né? Tenho vontade de fazer, tenho o conhecimento que eu posso passar para as crianças. Falei, ah, vou fazer sozinho. Aí eu comecei, faz uns oito meses, mais ou menos, né? Que eu comecei, aí veio o Luciano, também abraçou a ideia, que é fundamental para a gente estar aí junto. E comecei a fazer, aí começaram as crianças a aparecerem, né? A gente nem divulga tanto, né? E a galerinha está chegando, qualquer um pode participar e está fluindo, está bem legal, assim. Está sendo bem prazeroso fazer isso. Tem a proposta, inclusive, de inclusão, né? Exatamente. A gente tem alunos com autismo, tem com síndrome de Down, também. E vem aqui, eles descem junto, a gente brinca junto, assim, né? Claro que tem uma atenção um pouco mais especial, mas, meu, é legal que as outras crianças, eles levam, assim, uma naturalidade de tudo, então eles se integram ali, é bem legal de ver. Deve ser legal também de ver a evolução de cada um. Aqueles que chegam com medo, com receio de não saber e depois se soltam e vai que vai, como a gente viu exemplos hoje, né? Sim, sim, é. Tem esse lance da superação, de vencer, né? O medo também, isso é bem importante, ainda mais nessa fase deles, assim, nessa idade. Então, você vê, às vezes, eles caem, levam um tombão, que a gente sabe que é um tombo. Eu falo, pô, vamos, aí a gente vai lá, tenta amenizar o negócio, incentivar ele aí de novo, aí eles vão, eles superam pra eles, aí você vê que eles ficaram felizes por essa superação, né? Então, isso é muito gratificante, né? Antes de descer, não pode esquecer de passar a vela para ajudar a deslizar. É como se fosse o combustível da prancha e faz diminuir o atrito com a areia. Mas travar e cair acontece. São coisas que fazem parte do aprendizado. O negócio é subir e tentar novamente. Ian sabe disso e não desiste. O que eu mais gosto é de descer a bruna. Eu tô aprendendo a fazer o 180, eu já sei fazer o slalom e a rampa. Os benefícios são muitos. Além do esporte, o exercício físico, tem toda a questão também de aprender o respeito, com o colega e também saber que muitas vezes não depende só deles, depende também de todo o contexto. Tem o clima, quando chove não tem aula, quando tem muito sol e tudo, a gente vai precisando se adaptar. Então, tudo isso também gera um aprendizado secundário além do esporte, né? Hoje conhecemos um projeto gratuito que promove muitos benefícios através do esporte, diversão, exercício físico, junto dessa natureza deslumbrante e muito aprendizado para quem sabe no futuro surgir uma nova geração de campeões. Eu tô ensinando, mas talvez eu esteja aprendendo mais ainda do que eu ensinando, né? É muito gratificante, assim, de estar passando essa experiência para as crianças, mas todo dia eu aprendo alguma coisa. Eles sempre me dão uma lição, né? E é uma forma de eu retribuir também tudo que o sandboard já me proporcionou, né? Conhecer pessoas do mundo inteiro, viajar para vários lugares, todas as conquistas. Então, é uma forma de eu retribuir tudo isso que o esporte me deu até agora. Falando em esporte versus apoio, como é que você acha que tá hoje? A gente sabe que projetos têm suas dificuldades, ainda mais nesse início. Como é que você avalia essa questão de apoio ao esporte de maneira geral? Ah, eu acho que falta bastante, né? Acho que em geral, no Brasil principalmente, falta muita coisa. É muito voltado futebol, mas graças a Deus agora o surf e o skate estão tomando o seu espaço, né? E isso pra gente é uma conquista para o esporte de prancha, né? Os esportes radicais. Então, já é uma evolução de eles estarem nas Olimpíadas e estar conquistando esse espaço, né? Mas ainda falta muita coisa para os outros esportes, né? Tem, pô, Floripa tem sandboard, wakeboard, enfim, kite. Pô, tem de tudo em Floripa. E falta mais incentivo para todos os esportes e para todos os projetos, né? Já como dica para quem quer começar a se aventurar no sandboard, assim, o que precisa? Básico, o que precisa? É, é sempre legal, se possível, estar com alguém que já tenha um pouco mais de experiência. Para te passar as noções básicas, né? Que não é só pegar, toma a prancha, vai ali e desce, né? Começar em dunas menores, porque tem dunas altas aqui, mesmo que esteja na areia, ela pode machucar, né? Então, se desce em dunas menores, o risco já diminui bastante. E sempre que se tiver alguém que já tenha um pouco mais de experiência, que esteja nas dunas, o pessoal do sandboard é muito amigável, assim, né? A gente adora receber novos adeptos, né? Então, sempre pede alguma dica, que às vezes é uma dica ou outra, assim, de como descer, como se posicionar em cima da prancha, já vai fazer total diferença na prática. Ó, dica de tetracampeão, tá, gente? Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.